E aí galera do Retudo da Justiça, beleza? Estamos aqui de novo, voltando, né? Um papo da justiça, né? Papo falo, vou te fazer esse quadro aqui E hoje eu tô trazendo pra vocês um convidado muito especial Salve galera, aqui é o Chocolove também Literalmente eu tô postando um vídeo no meu canal Que tá devendo Esse aqui é o Rodrigo Chocolove, gente Ele tem um canal do Youtube também, o Nerds de Mordo Warriors Nerd, ele não lembra Mas eu que batizei o canal dele Eu tenho que subir vídeo Eu tenho que subir vídeo, eu tenho que subir vídeo E logo após a vinheta a gente vai estar comentando Sobre o tema que vocês já viram aí No título, né? E a gente já volta pra mais um papo da justiça Voltamos aqui galera Com o papo da justiça E vamos aqui conversando Como vocês puderam ver aqui no título A gente vai falar sobre Fullmetal Alchemist Mas não só apenas falando de Fullmetal A gente vai falar especificamente De um personagem Que ele é um dos mais inteligentes do anime Na nossa opinião Na minha opinião ele é um Porém ele é o grande filho da mãe do anime Daquele... Ele é o... O FDP da pegada, tá ligado? Ele é o famoso... Aquele Baka, né? Que eu não sei como é que é em japonês ou outras coisas Ele é um Baka O cara ele... Ele conseguiu ir longe Pra provar que a sua tese é verdadeira E conseguiu dar um avanço muito grande na alquimia Mas foi muito filho da mãe esse cara Tá, mas... A gente tá falando muito dele Xingando, falando... Elogiando, ofendendo Elogiando, defendendo E quem seria esse cara? Não sei qual do que eu falo Shoot Tucker O alquimista da trama Vital É... Cara, e não podemos deixar de falar Que ele é muito importante na trama do próprio Fullmetal Por que a gente resolveu trazer apenas Um personagem do Fullmetal em si? Porque eu tive ideia também, né? E outro é porque... Tem muitos personagens bons no Fullmetal Que se a gente for falar sobre todos O vídeo fica muito téssimo Então vamos falar de um personagem bom Que muitas vezes, muitas pessoas A gente vai passar batido Porque a aparição dele é... Se você prestar atenção no próprio anime É um pouco curta Porque ele... Aparece... Faz a caca... E toma muito kill E traumatiza, traumatiza Faz muita gente chorar Suor masculino escuro velho pelos olhos E eu... Chorei Que é triste o que acontece, né? Você acaba se apegando ao personagem Não em si é o Shoot Tucker Mas você acaba se pegando a Nina Que é a filha dele E o Alexander, né? Coitado do cachorro O Alexander E ele acaba fazendo um grande experimento dele Que na verdade Não é o primeiro que ele faz No decorrer do anime Claro, porque tem... O primeiro que ele fez foi com a esposa dele Que depois ele começa a declarar Que ela morreu, 22 anos Mas não foi isso Vamos dar um pequeno resumo Sobre o tio... Sobre o tio... Quem é o Shoot Tucker? Quem é o Shoot Tucker? O tio Tucker era um alquimista Que... Ele vivia na pobreza com a família dele E ele queria dar uma forma de... Conseguir a licença federal Com isso ele fez sua primeira quimera que fala Que ele usou a própria mulher Pra fazer uma quimera falante Olha que loucura, velho O cara usou a própria mulher E com isso ele conseguiu a licença federal E conseguiu fazer... Ter uma vida melhor Dinheiro pra... Nas suas pesquisas Ter um status melhor pra sua família Mas é um cara que se importa muito com a família É só você ver um cara que... Ele quer... Ele tem aquela ambição E ele não quer saber se... A forma que ele vai crescer Que ele vai ganhar Que ele... Porque ele tá disposto... Ele tá disposto a fazer qualquer coisa Tudo pra ele é válido Tanto que no episódio Se vocês prestarem atenção Pra ele é normal E pros alquimistas federais É normal Tanto que ele não... Cheia a sofrer nenhum tipo de penalidade É A penalidade que... Quem acabou fazendo Dando a penalidade ali Foi nem os alquimistas Foi o... Foi o próprio Scar Olha que sim É pra quem não acompanha Mas assim As pessoas não vão... Pode às vezes se perder Porque há dois tipos de versões Do próprio Fumetal É... Isso que tem que falar Tem a versão... A versão... A primeira versão Que foi o Fumetal que imite o normal E... Que ele chama o normal, né? Porque ela fala confundir E tem o Brotherhood Que é a... Que acompanhou... É... Mais a história do... Do anime A história original Que puxada do mangá Isso Ele acompanha bastante o mangá, né? E vai... E segue a cronologia do mangá O primeiro Tanto que vocês têm Quem assistiu Ou quem não assistiu Vá assistir Que vale a pena Mas depois Vá pro Brotherhood O Brotherhood O Brotherhood O Brotherhood O Brotherhood Vai pro Brotherhood Vai pro Brody O Brody Que pro Brody Você vai entender bem mais Toda a gama Tudo que acontece A trama E tal O outro Tanto que o... O Chantan Ele não... Não morre E simplesmente Se transforma também Em uma quimera Ele faz a alquimera Com ele mesmo E ele se mistura Com um urso Naquilo que ele se mistura Eu vou classificar Com um urso Porque é meio que Indefinido O animal que ele usou Mas ele mostra Ser um urso E uma coisa Que eu acho muito legal A visão A visão dele Pode ser uma visão Meio perturbada Mas se vocês for Prendo a atenção Muito perturbada É... Realmente tem a ver Com a troca equivalente Ele pegou E queria Transformar algo Pra você transformar A certeza de algo Do mesmo valor Então como fazer Um animal falar Sendo que Quem possui Da árvula Fala um ser humano Então ele pegou E juntou os dois E a vista dele Pra isso é normal Tipo Na alquimia Isso é Uma coisa normal Você pegar E trocar algo Pro que você quer Porém é meio bizarro O cara Usar a própria filha Né velho Cara É... Não Não é nem muito bizarro É muito... É como você falou É meio que Muito louco O cara Ele usa a filha E ele não cria Nenhum remorso E... Simplesmente ele É louco Ele tá louco Ele tá lusco Porque a prova Tá chegando A renovação Do... Pra ele exercer O cargo É tão grande Que ele não vê Outro recurso Não vê outra coisa Ele tipo Vou usar a minha filha Vou usar o que eu tenho Aqui Então ele simplesmente Ela pega A filha E o cachorro Junta O que é Na minha Não eu entendi Acho que Não sei vocês Talvez não Muitos têm sua opinião Eu acho que O que ele fez ali Ele só aproveitou O corpo do Alexander E depois ele implantou É... A memória A memória da mina Da mina Ali no cachorro E... Deixou com um pouquinho As coisas assim Porque eu acho Que se você percebe Ele tem uma dificuldade Pra falar Ele tem... Não sabe o que aconteceu É tudo novo Ali pra lá E quando ele consegue Rassocinar É como fosse a Nina Mesmo falando Ela mesmo Irmãozinho Vamos brincar É Vamos ficar aguentou Nossa velho Também ficar aguentou E também É uma facada no peito Ali, ali Qualquer macho Qualquer homem chora Ali, né As légrimas rolam É... E ele... E ele não deixa De ser um personagem Tão principal Mesmo sendo tão canalha Assim a espontra Ele não deixa De ser um principal Porque ele acaba Meio que dando Uma revolução Durante o anime E as pesquisas Da alquimia Eles não precisam Para parar pra Atenção Na... Na... Na história Mesmo Sem alquimia Sem o estudo Do Shuttaker Eles não conseguiam fazer Aquelas quimérias humanas Que é... O Kigekong Aquele leão lá Não sei se o nome dele Aquele povo Aquele mano nojento Lá com sai com espinho Tudo que é canto O mano que é mano gatinho É mano gatinho Lá assim Isso eles não teriam desenvolvido ele A pesquisa do Shuttaker Foi tão essencial no anime Que... Eles queriam criar Quimérias Humanas Pegaram o estudo do Shuttaker Pegaram alguns soldados E misturaram com animais Só que o papel Muito mais aprimorado Porém Então Aí que entra essa questão Por que eles queriam transformar Pegar soldados e animais E fazer uma fusão No anime explica Acho que tem um pouco Liga até um pouco A ver com um pouco Da versão da Do que os alemões Queriam fazer Durante a segunda guerra Eles queriam criar Super soldados Super soldados Tem um exército Igual tem no anime Queriam um exército imortal Que também eles estavam criando isso Nesse É dá pra juntar muita coisa Do Fometo também Com a questão Tipo da segunda guerra mundial Agora Parei pra pensar É Eu também A gente tem essa coisa aqui Porque Se você prestar atenção Eles queriam Tanto Havia uma guerra Entre eles A gente já estava Puxando um pouco Mais o Fometo E escapando do personagem É só uma junção Assim Eles estavam dominando Seguiram quase os homens Do Hitler Quer achar Eu estava vendo Guerra civis Entre os próprios Habitantes De uma cidade lá Da Imiúli Ixibal É Ixibal 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 Essa é a questão Ixibal Eu tinha falado Que eles estavam mortos A nova vida deles É que eles Como soldados especiais Tipo Ficou Até como se fossem Soldados do Kimber Que se colocaram no anime Eu não ouviu disso Mas o Edward O Edward E o Alphonse Estavam meio ferrados Eu acho Eu acho Que pode dar spoiler Porque a maioria já assistiu Quem não assistiu Pelo amor Vai Assiste o aleatório lá Depois vai pro Brody É Ele vai depois pro Brody Não vai primeiro pro Brody Eu recomendo ele assistir o filmes também Porque o filmes também é muito bom Tira bastante dúvida Mas acho que o Zon Brody Ele tira Acaba ali Com suas dúvidas Tipo É É por causa que Eu assisti Como tudo Maler aqui Assisti o primeiro pro Merton E Na RIS TV Na RIS TV Saudade Aí eu Pelo Nossa Que anime bom Gostei pra caramba É porque eu Peguei o mangá Olhei Olhei pro anime Olhei Olhei pro anime Caramba Esse senhor não tava morto Que é esse pessoal Que apareceu aqui Que é esse maluco É muito louco Aí depois eu entendi bastante Por causa do Brody 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 Não bastante Não Tem coisas que você vai ficar assim Não Mas Tipo No caso do Shotan Que eu achava que Ele ia Depois ele ia sumir Então morreu Morreu Depois ele ia aparecer Como uma quimera grandona Não Já teve o destino dele ali Escarva lá Resolve Mina Tem esperança de voltar Não Você esquece Ela Tô dando spoiler mesmo Mas na minha opinião Eles falaram que o estudo da alquimia Não tava tão avançado Não 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 Mas conseguiam trazer a mina de volta Só que Como o governo Escondia muita informação Ainda mais que o estudo do Shotoker Eles Iam deixar a mina como fosse ali Pra fazer experimentos Mas teria como reverter o processo É só pegar o próprio estudo do Shotoker Mais o estudo que eles pegaram Pra criar as primeiras humanas E lógico A pedra é filosofal Dá pra fazer qualquer coisa A pedra é filosofal Então assim Do seu ponto de vista O que você achou do Shotoker Mesmo no Brody Porque no outro ele aparece Eu achei ele como Vamos dar aquela definição De gênio louco Ele foi Pra mim ele é tipo Um Van Gogh Sabe Ele chegou a ser um Van Gogh Porque ele Era um gênio Mas ele era muito obcecado Ele Estava na sinceridade dele Que até acabou se tornando Muito contra o trajetório Porque o objetivo dele Se tornar um otimista federal Era para dar uma vida melhor Para a sua família E nisso ele destruiu A própria família É que nem a gente falou Ele começou Ele veio na mulher Aí começou a inventar Um monte de baboseira Mas o Brody mesmo Conta o porquê Que é a mulher dele Mesmo depois do experimento Morreu Ela quis se matar Por causa que Estava com todas as memórias dela Então tudo que a cozinha falara Me mate Me mate E morreu de fome Que é a forma de comer Acho que ela Acho que mesmo É diferente da Nina A Nina era uma criança E acabou de acontecer aquilo Então ela não tem uma recordação Do que aconteceu Eu acho que Diferente da escola Ela já tinha uma consciência Do que o marido queria fazer O que ele fez Ele aprimorou os estudos Então quer dizer Que aprimorou os estudos dele Para remover a memória ruim Para que Diferente da esposa dele A Nina não cometesse suicídio Só que de qualquer jeito A Nina não morreu Passaram a bala na Nina Infelizmente Você passou a bala na Nina Você tá vendo O que ele foi Mas assim Se eu não me engano No Brod É o quarto episódio No Brod é o quarto episódio E no Fullmetal Alchemist É no sexto episódio Isso No Brod É o outro Eu não vou lhe tratando Mas eu assisti recentemente Também os dois Os dois Eu lembro do Brod Porque Foi o episódio que eu chorei Mesmo depois de muito tempo A gente chora ainda Cara Porque No Quem chegou aqui No Metal Alchemist O primeiro A tempo que eles passam com a Nina É muito grande Então Você consegue se pegar Tem aquele afeto com a Nina Mas o Brod Foi um tempo curto Mas as partes Que ficaram com a Nina Eles deram aquele negócio Tipo assim Pô É com minha irmã mais nova Então você sente a dor Do personagem De qualquer forma Aí Eu Não É 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 E o que acontece, você tá preocupado, você fica assim, vai ser desgraçado, toma seu lente também, seu micro, seu micro. Não tem lente baixinha não, mas você acaba se apegando, mas só que a Nina, pela situação que aconteceu, você se apega mais. Na hora que o Edward fala pro Shuttaker, cadê a Nina, e olha pra frente, vê a quimera que ele criou, na hora você consegue sentir o ódio e a dor ao mesmo tempo ali. Não cara, na hora que ele perguntou, cadê a Nina, já tava por dentro já, já tava... Deu aquele aperto no coração, mas quando ele chegou e tipo, ela já veio e vamos brincar. É mais ou menos assim que ela fala, brincar, aí que ela fala o irmãozinho, que carrueta e acontece tudo. Mas assim, a intenção do vídeo não é focar no Full Metal, é focar no Shuttaker, as coisas que ele fez, a importância que ele teve. O gênio louco que ele foi é que ele tem uma participação curta, mas de muito impacto. É que a primeira vez que você faz chorar no anime é o Shuttaker, cara, você chora nem com a mãe dos caras que eu vou andar e trazer ele de volta das balas lá, mas com o Shuttaker ele mexeu bastante com aquilo ali. É um personagem que teve um tempo muito puto, mas um impacto muito forte no anime. Foi o que causou muitas revoltas de quem é fã e de quem gosta. A gente odeia ele, mas ao mesmo tempo a gente respeita a inteligência dele. A importância que ele teve na trama. Você odeia o ser humano, mas respeita a inteligência que ele teve. Porque se você prestar atenção, ele é da trama vital, então ele fez importância para a trama. De uma forma vital. De uma forma vital aí no negócio. E não a gente não tá querendo falar que ele é o melhor não, não. O que ele fez foi errado, um parravala mesmo. Eu gostei que ele morreu. É, quando ele morreu também... Ele morreu... Acho que ele também tava meio que... Sabe? Fala de círculo ali, ele... O Scar chegou lá e... É porque... Você viu? Que na hora que o Scar chega e pega ele, ele já tá tipo naquele estado de tipo... Me conformo com a situação. Ele riu, cara. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Dá risada. Até quando o Edward tá citando uma porrada com o braço de ferro. E ele tá... Porque... Ele tava rindo porque ele... Na mente dele, ele disse tipo... Eu vou continuar sendo um alquimista federal. É, por causa de... Ele era isso que importava. Até então, o governo deles ia proteger. Mais que a coisa que ele fez foi pesada, eles iam proteger por causa que é um avanço na alquimia. Mas aí que você tá na... No próprio... Na própria instituição de alquimistas federais, você vê que ali todo mundo é sujo. Não... Em grandes partes, não. Mas tem uma gama de gente ali suja. Porque... Ele disse que se aproveitou de muita coisa pra obter o... Como é que é a palavra? Reconhecimento próprio. É. Reconhecimento próprio. Essa coisa, né? Pra crescer. A ganância dele. A ganância. A ganância. A ganância. Faz ter uma ganância também. O personagem é bom. Mas vamos voltar pro... Nesse chute-tunk. Não. Eu acho que do chute-tunk agora, a gente não tem muito do que falar mais. Porque... Já foi falado, né? Eu gosto de ter memória. Eu... É. Eu tenho memória também. E pena que não foi que eu matei. Acho que eu... Me mataria ele aos pouquinhos. Parancado no meu pé. Decomposição. Um... 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 Eu acho que eu... Prenderia em uma mesa. Ia subir na goma. Devagar pela... Ter as partes do corpo. Depois, no final, fechava a parte do tronco e explundia a cabeça. Mas... Eu acho que o vídeo se encerra por aqui. Porque não tem mais nada pra falar. É. Sem qualquer informação agora, vai ser mais sobre o anime. Menos sobre o chute-tunk. Não. Vou fazer melhor. Gente. Vou fazer isso é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre só o chute-tunk. Mais pra frente, a gente vai trazer um outro alquimista de grande. Mas... De muito mais importância que o próprio chute-tunk. Porque... Ele é muito inteligente. Ele acabou abandonando... Vou dar já um pequeno spoiler do próximo vídeo. Ele acabou abandonando pesquisas. Sabendo que... Qual era a intenção do... Da instituição. Do governo, né? A intenção de seguir o governo. Mas agora eu não vou falar quem é. Esse é o pequeno spoiler do próximo vídeo. Vou ir. É. Depois a gente vai fazer um aqui. A respeito só desse outro personagem. Encerrando o vídeo eu te conto qual que é. Então... E também tem um pedido pra vocês. Daquele like. Daquele like. Daquele like. Daquele like. Não vamos esquecer, gente. Se vocês gostaram do vídeo, né? Por favor, dê um like aí. Se vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam, tá? Aproveita que ainda... Tá de graça aí. Vai que o YouTube decide começar a cobrar. Pra pessoa se inscrever no canal, né? Já que a gente falou sobre... Pessoas. Pessoas. Utilizando outras pessoas, tá? De benefício próprio. É isso. Eu não vou falar porque vai que eu recebo um strike. O que mais? Tem alguma novidade pro seu canal? Algum recado pra eles? Nossa, eu tô devendo muito. Eu já prometi aqui pro Carlos que ia começar o canal. Ele até me ajudou com bastante coisa. Eu preparei alguns vídeos pra fazer, mas... Eu vou postar, vou subir. Logo logo vou ter vídeo aí no canal. Eu vou falar sobre entretenimento, notícia do nosso mundo. Grande mundo nerd. Não só nerd, mas os geeks também. Os otakus. Aqueles otakus. Aquele vacilão tá aí no canto todo ali. Ninguém viu, mas tem um cara gordo ali. Tem uma diferença de geek e otaku. Tem geek. Geek e nerd, na verdade. Ó, geek, nerd, é completamente diferente. Otaku. Todo mundo sabe que otaku é diferente. E... É muito diferente. E as otomis, que... Tá, tá. Se tiver algum otome que tá vendo o vídeo aí, por favor, se manifeste. Que até hoje eu não conheço nenhum. Se ele gosta de assistir a Wii. A Wii é... Ele gosta. Mas a gente vai ser... Então, sem mais delongas, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like, tá? Pra fortalecer aí. E vai divulgando os vídeos também nas redes sociais. Se você conhece alguém, além de você, que gosta muito de Fullmetal, anime. A gente... Indica esse vídeo aqui, tá? A gente fez meio que as pressas aqui. Esse aqui é o canal seu. A gente fez meio que as pressas aqui. Não teve nenhum roteiro elaborado, né? A gente foi na sorte aqui. A gente foi conversando. A gente ficou conversando. A gente ficou conversando. A gente ficou conversando. Por enquanto é isso. Fique de olho. Porque novamente a gente vai fazer mais um vídeo. Pra falar de mais um outro alquimista. Muito importante no anime. E ressaltando. Siga a gente nas redes sociais. Porque a gente vai estar comentando bastante lá. Deixem um like no vídeo. E no final vai aparecer o... Todas as redes sociais que a gente tá. No Facebook, Instagram e Twitter. E por enquanto é só isso, gente. Deixem os comentários aí. O que vocês acham de Show Talk. Não pode esquecer isso. Deixem os comentários sobre o que vocês acham deles. Se vocês acham ele muito FDP, muito inteligente, muito... Os comentários é muito importante. Que ainda a gente sabia o que vocês avaliaram do nosso vídeo. Talvez a gente esqueça alguma coisa aqui. E vocês possam ter uma outra interpretação do personagem. Mas... É o que a gente vai lembrar. De ir pra ouvir. E... Falou! Falou aí galera! Tchau! 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 Obrigado.